Olha, um entregador de panfleto foi flagrado se masturbando dentro deste ônibus enquanto olhava para duas jovens. Só que antes dele cometer esse crime, ele tinha entregado um papel falando sobre Deus para as vítimas. Elas ficaram indignadas, gravaram o vídeo, viralizou na internet. Um BO foi registrado. As imagens são revoltantes. No vídeo gravado por uma das vítimas, o homem ainda não identificado aparece colocando as partes íntimas para fora da bermuda. Não bastasse isso, ele ainda se masturba. A única coisa que veio na minha cabeça foi gravar para ver uma viatura e parar ela e mostrar o vídeo. A minha primeira reação foi essa. Eu fiquei em choque. Ela estava em choque. Minha amiga estava em choque. O crime ocorreu no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Mas, somente agora, as duas jovens tiveram coragem de denunciar. Segundo as vítimas, o homem entregou um panfleto para cada uma delas e chegou a passar óleo ungido no cabelo de uma dessas mulheres. Logo após isso, ele sentou em uma cadeira vazia ao lado e começou o ato libidinoso. E a todo tempo, olhava para as jovens. Quando eu olhei, estava no ato de se masturbar do nosso lado. E olhei para a gente. E nesse momento, eu fiquei em choque. Depois da reação das jovens, o suspeito chegou a pedir desculpas e desceu às pressas do coletivo. Mas essa não foi a primeira vez que as amigas foram vítimas de importunação sexual. Revoltadas com a reincidência, elas decidiram compartilhar a história na internet, que rapidamente ganhou repercussão. Delitos desse tipo normalmente ocorrem dentro dos coletivos e têm se tornado frequentes. A vítima desse tipo de abuso pode acionar a polícia ou mesmo alertar o motorista para que se dirija à delegacia mais próxima. O mais correto seria que a vítima pedisse auxílio para o motorista ou levar até a delegacia da área para que fosse lavrado o flagrante deste rapaz que cometeu a importunação sexual para que ele seja recolhido da sociedade e não venha fazer novas vítimas. Ou pedir para que todos segurem e chamasse a polícia militar, que a polícia militar estaria presente, retiraria esse rapaz do ônibus, levaria para a delegacia da área e também a vítima para que fosse lavrado o flagrante. As amigas registraram o boletim de ocorrência nesta delegacia da Zona Oeste da capital. A polícia agora busca identificar o suspeito que aparece nas imagens. As amigas registraram o boletim de ocorrência nesta delegacia da Zona Oeste da capital.